Que letra aqui da Iber e hoje eu tô fazendo parte da matéria, mas olhem, ó, gente, de máscara, por isso que a Lili está sem máscara, não é, Lili? Porque aqui a gente respeita a quarentena, né? Vamos combinar, Lili? Posso começar, eu? Pode. Ai, quando eu entro, eu mudo todo o roteiro da Lili, porque eu tô apaixonada por esse casaco ou vestido, porque dá pra usar ele como vestido também. Com um cinto, uma bota. Ah, isso aí, olha que lindo. Não, e esse tom aqui, eu acho que lindo, esse ferrugem. Não, e o que é bacana, Lili, porque a gente, num primeiro momento, pensa em usar ele com complementos pretos. Mas tu já imaginou um complemento daquele tom, assim, meio... Esse tom, assim, vai ficar um pouco mais amarelado, eu acho. Não, gente, maravilhoso. Imagina uma bota e uma bolsa nessa cor, não fica lindo. Bom, hoje tu tá com uma bolsa amarela, que ia ficar maravilhoso. Também, né? Ia ficar lindo. Largar qualquer colorido aqui em cima. Ia ficar lindo. Não, isso aqui, ó, gente, paixão a primeira vez. Agora vamos começar, então, a primeira sequência aqui. Esse também eu achei lindo esse outro. Gente, isso aqui é tipo um abriguinho, porque eu vou fazer isso com o demário. Sim, ele é uma peça bem confortável, né? Olha que bonita a calça, tá? Mas pode ser vendido separado, só que a gente montou, assim... A calça tá linda, a calça tá linda, olha que linda. Uau, olha que calça linda, gente. Esse casaco veste muito bem, ele é um basiquinho, olha aqui que amor. Sim, e ele dá aquele conforto de uma roupa... Exatamente, mais estruturada, mas é mais arrumada, né? Olha que amor que fica. Não, e perfeito pra esses tios, né? E esse xadrez eu achei lindo, né, Carmen? Bem vendido. Não, eu adorei. Olha essa calça decorida. Essa calça tá incrível, né? Olha que coisa linda, olha aqui. Incrível. A mesma calça. Daí a gente colocou com o mesmo modelo do... Ai, que lindo. ...laserzinho, nesse patchwork aqui. Ó, super confortável. E se tu coloca uma básica pro baixo... Vamos pegar, ó, gente. Pega uma colorida aí, Carla. Não, eu adoro ver cores, porque daí a gente sabe que não pode viver sem nenhuma dessas cores. É isso mesmo. Olha aqui, gente. Qualquer uma vira bonita. Qualquer uma dessas cores. Escalibre pra aquelas que são mais tradicionais. Coloca o peito, ó. Fica bárbaro. Essas aqui são... Eu vou abrir agora. Ó, são básicas de suede. De suede. Não, o que dá um conforto e a aparência fica meio acamurçada, não é? Quem acha que não pode lavar na máquina, pode lavar na máquina. Vou tá num saquinho. Eu adoro o colorido. Por linda. Não, aquela amarela eu me apaixonei, né? Aqui, gente. Ó, gente. Eu poderia tranquilamente substituir essa menina aqui por essa aqui. É linda. É linda, linda. Não, muito linda. Muito linda. Aqui, outra calça linda, ó, Carla. Ó, vocês não estão enxergando, mas ela tem... Ela tem um xadrezinho bem miudinho. É, ela tem um xadrezinho. É de pool bem pequenininho. E eu peguei aqui com esse casaco de suede mais alongado, que tá se falando. Uma proposta bem... Não, e olha que truque legal, ó, Eli. Pra aquelas que tem o quadril mais avantajado, não é? E botei aqui uma vasiquinha preta, porque daí você joga um lenço, qualquer coisa, faz a composição. Pera aí que eu não resisti. Ah, põe que fica lindo. Eu não resisti. Olha aqui. Você não fica maravilhoso, né? Agora, essas blusas tem que ter uma de casa. É, por isso que eu quis mostrar todas as cores. Não adianta. Que a gente olhe e se apaixone. A minha proposta, que tá todo mundo querendo uma hora mais confortável, olha que lindo. Esse é um abriguinho, esse aqui sim é conjunto, tá? É um plush imitando um veludo. É, imitando um veludo molhado, né? Olha que lindo. Olha que graça, gente. Eu achei um amor. Isso aqui chegou hoje, então só tem um também, só conseguimos usar. É, perfeito. E é uma peça que tu usa tanto com um escarpão, quanto com uma bota ou um tênis. É verdade. Eu adoro isso. Só que a capinha que nós recebemos novamente, gente, você já viu. Igual àquela que a gente viu semana passada. Exatamente. Vou pegar marrom aqui pra vocês. Olha que linda, gente. Sabe que eu adoro capinha? Olha que linda. Tem essas duas coisas. Porque eu acho que a capinha, além de deixar a gente super elegante, ela esquenta na manhã. E ainda por cima, você deixa bem à vontade. Consegue assim te mexer. Bom, agora o casaco. Eu amei. Eu vou mexer o chão, ó. E aqui tem duas coisas que eu amei. Eu vou conseguir meu tamanho. Olha que coisa linda. Vamos lá. Deixa eu te dizer que eu também já amei. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha que luxo. Isso aqui é uma tipo gabardine. Sim. Eu acho isso aqui maravilhoso pra eu botar aqui em cima dele. Ele parece um acetinado, não é? É lindo. Olha que maravilhoso isso. Não? Incrível. Isso no corpo, gente, é confortável, lindo. Tu usa. Não, e é uma peça que tu usa. Até o moral. O peço da vida, porque essas estampas já fazem parte, né? Exato. Eu, como eu digo assim, ó. Animal Print. Pô, ah. Que mais? Print Pregalhes, enfim. Pé de Poo. É clássico. E o Pé também. Exatamente. O Pózinho. Então, assim, quem comprar tem sempre. Com certeza. E isso aqui que é o luxo do luxo. Ah, esse aí tá lindo. Olha que coisa linda esse casaco. Esse aqui eu tinha visto em primeira mão na semana passada. Lindo, né? Ó, gente, ele tem aqui a fivera, mas aquelas que gostam de usar de uma forma mais despojada podem amarrar e podem também amarrar atrás. Porque daí quem não quer marcar cintura, já faz uma cinturinha atrás. Esse aqui é uma lã batida. Tá lindo. Linda. E isso aqui é leve também, não é aquela lã pesada. Não, e essa costura aparente ficou super legal. Ah, eu achei tão chique esse casaco. Olha atrás o que é. Muito lindo. Gente, isso aqui também é um casaco pra toda a vida. Maravilhoso. É verdade. Gente, a Iber aqui tem peças maravilhosas, atemporais, que são peças pra gente sempre tem como atualizá-las futuramente, não é, gurias, Lili? Porque são peças que tu usa a vida inteira, não só pela estampa ou pela cor, mas pela qualidade, principalmente. Ah, e a gente procura comprar roupas que realmente tu vai colocando um casaco, você fica sempre bem. Claro. E são bem atemporais, então pode vir tranquila que tu vai, vai fazer um investimento, não vai gastar. E com o bom gosto que elas têm, a gente não precisa dizer mais nada. A Iber fica aqui na 24 de outubro do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e está aqui esperando vocês. E pra quem não quiser sair de casa, só ligar, né, Lili? Só ligar que a gente, ou vai a gente, ou vai nosso motoboy. Enfim, a gente organiza o horário que fica melhor pra vocês. É isso aí. E aí, gente. E aí, gente.